...de ouvir a frase, o ano só começa depois do carnaval. Mas aí eu te pergunto, será? Muita gente usa isso como justificativa para adiar ou até procrastinar planos e trabalhos? É isso que a gente vai falar agora no nosso quadro. Quadro Mais Mulher Assunto para homens, para mulheres, para todo mundo que está vivo nesse mundão, porque não é só no Brasil não, tá? Em muitos locais, as pessoas ficam dependendo de datas para o ano começar. E o ano começar como? Economicamente? Começar de que forma? Hoje, para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo o Marco Sambalduti, que é economista, e também Henrique Gâmbaro, que é gestor de pessoas e também professor. Gente, obrigada que vocês vierem, é um prazer recebê-los, tá? A gente já deu um oi, já conversou, já mandaram correr elegante, mas agora a gente vai falar de coisa séria. Sim. É verdade que no Brasil o ano só começa depois do carnaval? Economicamente, Rabão Sambalduti, vamos começar. Primeiro, lembrar o seguinte, Sara, é um prazer estar aqui com você. No seu programa, me enche de alegria cada vez que você me convida. E de fato, com todo o respeito àqueles que já começaram a trabalhar lá no dia 1º de janeiro, muita gente precisou encarar o ano já desde o começo. Mas a gente imagina, e é um fato, que não só no Brasil, como você bem lembrou, mas o primeiro mês do ano é aquele dedicado muito para as férias. Então, nós temos férias coletivas, em países onde o frio é mais intenso, no hemisfério norte, nós também temos esse tempo aí, onde economicamente as coisas vão patinando um pouco. E de fato, a gente acaba começando o nosso ano depois do carnaval. Há uma série de motivos para isso, não é apenas uma questão de posicionamento, mas até você chegou em férias, você tinha recebido, só para a gente ter uma ideia, quem está nos escutando sabe disso. Você saiu de férias, recebeu o teu salário, recebeu a antecipação daquele salário no mês seguinte, recebeu o adiantamento do 13º, a gente se acha rico, gasta mais e ganha mais do que... Chega no final deste mês, não tem nem salário, porque ele vem desidratado. Aí o que acontece? Você precisa respirar, tomar fôlego, para começar a contabilizar direito como que você vai fazer este ano. Porque, além disso, tem o IPTU, tem o IPVA, tem o material das crianças, é escolar, é roupa, é calçado, etc. Então, o que acontece? Você respira um pouco para ganhar este fôlego. E, então, você acaba mantendo um marco, que é o final do Carnaval, como início, realmente, daquelas atividades. É aí que ganha a nossa personalidade, ganha propulsão para se atirar no trabalho de verdade. Henrique Gâmbaro, quando a gente fala de o ano só começa depois do Carnaval, para nós brasileiros, né? Mas tem uma questão aí, será, cultural, histórica, social, que a gente pode também abordar? Sim, lógico. Nós temos que perceber que, como o professor colocou, é um período de férias. Então, as crianças estão em férias. Então, para os pais, senhores pais, nós sabemos que são férias com os nossos filhos, né? Então, é pesado, é muita ocupação, fica... você não tem aquele... a sua programação fica mais comprometida. E, então, quando termina as férias, que normalmente é depois do Carnaval, o que acontece? Parece que libera, parece que agora eu consigo trabalhar, agora eu consigo colocar as coisas para funcionar. Você soma isso a férias coletivas, férias do judiciário. Então, se cria uma imagem que as coisas só começam a andar corretamente depois do Carnaval. Depois do período de férias, que coincidentemente dá o Carnaval. E como nós estávamos falando aqui, ainda bem que esse ano o Carnaval foi no início de fevereiro. Eu ia falar isso. Ainda bem. Ainda bem. Por quê? Porque agora, semana que vem, começa o ano. Os colégios começam, já é óbvio que já houve colégios que começaram, cursos que começaram. Mas numa marcha lenta, né? Muitas vezes, até o professor colocou, nós temos que rever o conteúdo depois do Carnaval. Sim. Porque parece que as pessoas não estão ali. Então, tem muito a ver com férias, com fechamento de cinco. São de corpo presente, né? Não estão, não estão, não estão ali. Exatamente. E é bem isso mesmo, né? Que coisa doida. Mas, e você fazia uma colocação que eu me reporto a minha situação de casa. A minha nora deixou com minha mulher o filho, o meu neto. É uma graça. Faz uma bagunça tremenda, mas por quê? Porque ainda não começaram as atividades na escola, mas ela começou as atividades profissionais dela. Acontece, eu pergunto pra você, qual é a mãe que vai se concentrar, que vai ter uma produtividade? Ou um pai que vai ter aquela produtividade que se espera dele? Claro, até as coisas não engrenarem. Exatamente. Todo o conjunto da obra tá preparado pra gente entrar no ritmo? Claro que a gente vai. Você falou bem de corpo presente, mas a alma tá em outro lugar. Tu tá em outro lugar. Tem em outro lugar. É como se fosse um motor a álcool, né? Em dia de frio. É, exatamente. Demora pra pegar, mas depois que pega vai. É. Né? Vai demorar. Às vezes tem que ter um tranquinho. Mas vai. Depois do Carnaval, vai. Agora, o mercado, economicamente falando, ele fica mais aquado, né? As pessoas pra investir, investir em publicidade, investir em qualquer coisa, querer comprar alguma coisa, falar, agora não é hora. Essa história de agora não é hora, e quando que é hora? Existe? É, porque houve muito investimento em tudo isso pro final do ano. Né? Sim. Então, final do ano, mês de outubro, final de outubro, que já começa com a Black Friday. É. Aí, em seguida, vem novembro, preparação pro Natal e final de ano. Aí vem dezembro, é a hora de vender. Então, até as próprias empresas, elas esperam esse período, que investiram muito, agora estão fazendo, estão tirando os resultados pra começar de novo. Porque daqui uns dias já tem uma Páscoa, né? Daqui 40 dias, é a Páscoa. E aí é outro momento de venda, é outro momento de investimento. Então, muitas vezes esse investimento não vem agora, porque já foi, já teve um investimento alto de final de ano. E até as pessoas também, economicamente falando, já fizeram as suas compras no mês de dezembro. Já parcelaram. Agora tem alguns meses aí pra pagar. Exatamente. Então, chega, tipo, janeiro vira uma ressaca, janeiro de fevereiro vira uma ressaca econômica. E a gente percebe isso claramente, ontem o comércio tentou abrir e não teve público. Por quê? Primeiro que você tem um público endividado, sem dinheiro e um pouco no ostracismo, né? A gente fica um pouquinho mais recluso nesse pé, ou que tá curtindo a sua televisão, ou pulando seu carnaval, mas não tá com a cabeça pra fazer gastos. E os gastos não são só do consumidor, mas são também do investidor. E tudo isso são gastos. Então, o que a gente tá esperando? Como que vai começar o ano pra gente tomar também as nossas iniciativas, todo ele. Então, a gente sabe que, primeiro, é bom a gente lembrar, o primeiro trimestre de todos os anos aí na dimplência aumenta muito, fruto dessas situações que a gente tá vivendo. Então, a própria economia precisa andar em compasso e de espera pra saber como que tá este público consumidor pra fazer os investimentos necessários pra atender a demanda dele. Então, se ele tá muito empobrecido, é um tipo de estratégia. Se ele tá com um pouco mais de dinheiro, vai usar outro tipo de estratégia, mas nós sabemos o quanto é complicado IPVA, IPTU, matrícula das crianças e tudo isso, tudo não mesmo com o salário desidratado. E eu tô falando do empregado, mas eu tô falando do empregador também. Por quê? Porque ele tá vendendo menos, ele tá tendo menos lucro, todo mundo sofre um pouco esta paralisia que é típica do início do ano. Somado ao investimento também de décimo terceiro, adiantamento. Então, agora é um período de, não digo de rescaldo, mas de você parar, fazer uma análise, também tem a questão política e governamental, que agora que também começa... Estamos no ano político, né? Exatamente. E que é um outro problema que vai, que diminui a segurança das pessoas. Exatamente. As pessoas ficam mais acuadas, né? Não fomenta tanto assim, não aquece a economia. E chega a dar aquela pausa daí em outubro, parece que quebra de novo o ano. Porque o foco, o foco fica diferente, né? O foco, a preocupação se torna outra, ou outras preocupações interferem no dia a dia normal. Bom, gente, quero saber de você, 43999520380. Seu ano já começou desde o dia 1º de janeiro, virou lá meia-noite do dia 31 de 2023, 24, pronto, já começou? Sim. Ou não? Quero saber de você. 43999520380.